Oi gente, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal. Pessoal, hoje a gente vai fazer um assado de curimatã em meio à natureza. E essa curimatã que a gente vai assar hoje vai ser aquela que a gente pegou lá na Ilha da Paciência em outro vídeo. Quem não assistiu esse vídeo, eu vou deixar aqui no link na descrição do vídeo pra você ir lá assistir. E hoje a gente vai comer ela em meio à natureza e eu vou mostrar tudo pra vocês. Vamos lá pro vídeo. Gente, esse local que a gente tá aqui é muito bonito. Ele fica perto da comunidade de Agrovila, que é aqui no Amazonas, perto da cidade de Manaus. As meninas estão aqui brincando na areia, que é só areia. Eu tô fazendo um bolinho de trigo. E quem é bolinho de trigo? Comenta aqui. A gata tá fazendo um bolinho de trigo e a Launa tá fazendo o quê? Bolinho de trigo também. Deixa eu ver. E eu também tô fazendo de pé. Elas tão brincando com a terra, fazendo comida com areia, né? Quem nunca fez isso quando eu era criança? Eu brinquei demais assim. Até hoje eu brinco, né? Vou mostrar um pouquinho do local que a gente tá aqui pra vocês, pra você ter noção do que eu tô falando. Quando eu falo que é bonito, gente, acredita em mim, é bonito mesmo. Então, eu falo que a gente tá aqui pra você ter noção do local que a gente tá aqui pra você ter noção do local que a gente tá aqui pra você ter noção do local. Gente, agora eu vou começar a limpar o peixe, enquanto a mamãe e meu padrasto fazem o fogo. E como é pra assado, a gente só vai abrir ela e tirar o bucho. Essas curimatã aqui é aquelas que a gente pegou lá na Ilha da Paciência, no Iranduba. Então, é só pra tirar o bucho pra assar. E aqui é rapidinho, gente. Só tirar o bucho pra assar o sal e já tá pronto. Gente, uma curimatã assada é uma delícia. Eu sou meio suspeita pra falar de peixe, né? Porque todo peixe que eu peço, que eu falo assim, ah, esse daqui é o dos meus preferidos. Acho que não tem um que eu não goste. Eu gosto de todos. Agora vamos lá no meio do rio, mais pra beira do rio, pra lavar direito o peixe e passar o sal. Vamos. Aqui tá ótimo. Vai ter que segurar aqui pra mim, senão o peixe vai afundar. Segura aqui. Prontinho, gente. Esse aqui tá no ponto pra assar, falta só passar o sal. Eu acho que o meu pai dela já fez fogo. Esses daqui também já estão lavados, então. Então, eu vou levar pra lá pra passar o sal. E botar no fogo pra assar, que eu tô morrendo de fome. Prontinho. Prontinho. E as meninas tomando banho no rio. Ou já lá tomar banho, porque eu também tô morrendo de calor. Já, pessoal. Agora eu vou passar um limãozinho aqui dentro do bucho do peixe. Do bucho não, porque não tem mais bucho, né? Dentro do peixe. E passar um sal também. Acho que o caba tá andando pra comer o peixe, tá vendo? A gente tá andando de caba aqui dentro. Sai. Prontinho. Pronto pra assar. Agora vamos botar pra assar. Prontinho. Já tá pronto o peixe. Agora a gente vai tirar. Prontinho. Prontinho. Agora vamos encher o bucho. Senta aí que eu vou te dar. E aí, mãe. Tá gostoso? Uhum. Tá gostoso, irmão? Tá. Vou te aprovar agora. Hum. Vou comer essa parte aqui primeiro. Quem tá comendo com arroz? Eu tô. Ah, eu não gosto de comer com arroz. Mamãe. Ai, não, eu tô comendo. Dá aqui. Eu tô comendo com arroz. aqui não dá nem para comer com pimenta ela gosta não depois eu uso o fio dental para não ficar com cárie é verdade Fru Fru só um pouquinho é ela tá esperando gente a gente passa lá com ela depois e falta só a Stephanie agora o Juju e a vovó Magdalena e a vovó Magdalena e vovó Magdalena vovó Isaac pegar um pouco desse tucupi e aí e aí e aí e aqui está mais fraca sim hoje foi balançado hoje está mais forte também cometoso Gente, todo mundo Terminou de comer, me deixaram aqui Comendo, né, porque eu como devagar e como muito Aí eu vou Botar um pouquinho de tucupi Ó, esse aqui é o tucupi, meu povo Com farinha, todo mundo come peixe com arroz Eu não gosto de comer peixe com arroz, eu prefiro Comer só com farinha Hum, muito bom Gente, eu queria aproveitar e mandar um beijo para alguns inscritos do canal Eu seleciono aqui os inscritos para mandar beijo Se você não estiver nessa lista, não esqueça de pedir beijo aqui Que em outro vídeo eu mando mais beijo para vocês, tá Vamos começar aqui pela Ana Mara A Ana Mara era aqui de Manaus Eu estava lá no porto de Manaus, lá na feira E a Ana Mara, estava ela e sua filha no carro E ela fez a filha dela descer, correr atrás de Minha Feira Para perguntar se era a Tatiana que fazia vídeo aqui para o canal Aí eu fui lá com ela, tirei foto com ela E ela e a filha dela são umas pessoas muito legais Segunda pessoa Ele é da Vila dos pescadores de Alpinages Que legal, né? Alpinages Ana Nias Lima do Pará Edson Souza Santos de Ingaiatuba, São Paulo Alcínio Farias Careiro da Vásia Olha ele lá do careiro Blog Eduardo e Alexia Walter Travassos de Santa Isabel do Pará Nestor Loreno José Lopes Neto E Ana Faiete É isso aí, gente Um beijo para vocês E para quem quiser beijo no próximo vídeo Deixa aqui nos comentários que vou selecionar Muitas pessoas também vão mandar beijo no próximo vídeo E pessoal, eu estou querendo fazer um vídeo Só respondendo perguntas de vocês aqui do canal Então vou botar o meu comentário aqui fixado No começo do vídeo Aí vocês deixem sua pergunta Que eu vou fazer um vídeo só respondendo a pergunta de vocês Para finalizar o vídeo com chave de ouro A gente vai tomar um banho nesse rio Que o sol aqui está quente pra caramba Então nada valeu que eu vou tomar um banho nessa água geladinha Vamos lá Já segura aqui meu microfone Vamos lá, gente Tomar um banho nessa água geladinha Vai, nada Vai, nada E você vai Já tá pegando você Não esperei, não Mas deira esperei Boa Bora, Jair, você no meio Bora, vai lá, você no meio Vem, Ana Haha Peguei você Oi, estou aqui Então gente, esse foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal, curtir o vídeo Comentar aqui embaixo o que você achou do vídeo Compartilhar, porque isso me ajuda muito na divulgação do canal Oi Eu sou do Youtube Muito do canal Vai para se inscrever no canal, vai Se inscrever no canal Tá, manda um beijo Manda um beijo Se inscreva no canal, curte, comenta Compartilhe aqui para me ajudar na divulgação do canal Um beijo E até a próxima